Oplês, e aí galera, beleza? Aqui tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo pessoal de seres skylines dessa nossa série totalmente excelente, totalmente maravilhosa, totalmente deliciosa, jovens. Bom, qual que é a parada de hoje? Eu li os comentários de vocês nos últimos vídeos, antes de jogar eu sempre tô lendo os comentários, eu queria agradecer a todos vocês que tão mandando coisa lá, eu tô respondendo alguns, mas a maioria, assim, leio, leio todos, respondeu, respondo alguns, enfim, coisa mais importante de todas, eu não preciso de esgoto, jovens. Pois é, aparentemente a estação de tratamento de esgoto é exatamente isso, é o esgoto, só que tratado, tá ligado? Então eu não preciso mais dessas bombas nojentas aqui que tão fodendo com a natureza, então, adeus bombas, adeus bombas, adeus, adeus você também, e adeus você também, jovens. Olha que beleza, aqui desse lado nem tem, só tem um negócio puxando a água, aparentemente a estação de tratamento faz todo o job, de acordo com o comentário de vocês, né? A parada da rua é nessa exclamação aqui, certo? O que que é isso aqui, ó? Modernizar estrada, e aí talvez eu possa modernizar a estrada que falta, clicando ali, vamos ver. Cus da modernização, 120, olha que beleza, olha que beleza, jovens, só que, mas não dá, mano, não tem espaço, ainda assim, pra modernizar eu vou precisar aumentar. Bom, outra sugestão do pessoal era fazer uma super ponte ligando as duas cidades, né? A nova cidade de luxo e a cidade, assim, é tudo a mesma cidade, na verdade, né? Mas a ilha aqui de luxo é a ilha simples. O pessoal falou pra eu pegar essas maiores estradas aqui, né? E fazer um bagulho cabuloso, daqui até aqui, assim, ó. Agora não é modernização não, agora é estradinha. Montar, daqui, tipo, até aqui, tá ligado? Eles falam no meio, eles querem mais ou menos no meio aqui, né? Ah, ela só se deslocará no mesmo sentido que eu projetei, ela é de mão única essa bagaça aqui, a autoestrada, né? Beleza, tem que tomar cuidado com isso aqui. Mas beleza, na verdade não é muito o meu plano, pra ser bem honesto, isso aqui eu tava pensando em fazer depois. Hoje eu tava pensando em começar a trabalhar aqui, afinal de contas a cidade aqui está rodando bem, né? A gente tem autossuficiência elétrica, a gente tem a situação da água tá ok, a situação do lixo tá tranquila também. A situação da educação está de boa. Mano, a gente, a ensino médio, eu preciso colocar mais uma escola de ensino médio aqui, né? Vamos colocar, então, mais uma escola secundária nos bairros baixos aqui, né? Porque o Vini Mesh acaba esquecendo esses bairros aqui, ó. Beleza, uma escola secundária ali, já vai dar conta do recado. Deixa eu voltar aqui pra ver, então. Universidade tá ok, ensino fundamental e médio ok. Saúde das pessoas, estamos curando aquele problema que realmente a separação do esgoto foi a base de tudo, certo? O que mais nós temos aqui? Isso aqui são os níveis dos... Ah, é, o pessoal falou uma coisa pra mim nos comentários, que a ideia pra eu fazer a minha cidade valorizar um pouco mais é implantar parques, né? Ao redor das residências, porque isso valoriza. As estruturas únicas também, porém, as estruturas únicas geram barulho diferente dos parques que são, na sua maioria, silenciosos. Então, o parque, ele só valoriza a região, ele não fode em nada, então, é uma estratégia boa. Mas é difícil colocar parque, hein, mano? Caraca, tem uns parques cabulosos aqui, ó. Playground grande, ó. Tem uns bagulhos cabulosos aqui e valoriza pra caramba a região. Deixa eu ver se eu consigo encaixar um por aqui, que tem metrô, aqui tem predinho. Mas a parada é realmente a questão do espaço, né, velho? Espaço é realmente um bagulho bem difícil mesmo, assim, de lidar, né? A cidade aqui tá bem apertadinha, né, jovens? Bem apertadinha. E os parques, o ideal seria que eu colocasse eles bem aqui no meio, né? Uma reestruturação urbana seria bem necessária, mas eu não faço ideia de onde eu posso colocar. Bom, vamos fazer o seguinte. Então, essa cidade aqui, mas não tem muito o que fazer nela. O bagulho aqui tá meio crazy, né? Ó, eu vou colocar um parcão aqui, ó. Custa 5 mil. E aí eu construo parquinhos menores aqui no meio. Aí eu dá pra destruir, tipo, um quarteirão, assim, tá ligado? E foda-se, ó. Isso aqui são os negócios de educação e tal. É, ficou bem difícil mesmo de encaixar qualquer coisa por aqui, né? Matei algumas pessoas ali, expulsei, mas foda-se. Meti mais um parque aqui. Isso valoriza bem a região. Olha que legal, ó. E aí essa valorização da região vai fazer com que eu possa aumentar os impostos sem com que as pessoas reclamem muito, né? Ou resumidamente sem que elas me enchem o saco. Acho que reclamar é a palavra errada. Eu realmente não quero que me encham a porra do meu saco. Beleza. A próxima cidade, eu sei que é assim. Eu vou construir a base de parques, certo? Qual que vai ser a parada? A gente pega, constrói um parcão, assim, né? Um parcão, pra bem valorizar mesmo. Então, eu preciso construir todas as necessidades centralizadas, certo? E ao redor disso, eu vou construir todo o resto das coisas. Então, que nem aqui no meio, ó. Eu vou construir um parcão aqui. A gente vai construir escola de todos os níveis aqui, né? Então, escola primária. E que, mano, esse aqui é bairro de rico, jovens. Essa é a parada. Escola primária, ensino médio e universidade. Tudo juntinho aqui. Bem mal planejado, diga-se de passagem, certo? Ih, carai. Não cabe. Ah, tá. Mas cabe desse lado aqui, ó. Não, mas não desse. Tem que ser mais ou menos aqui, assim, ó. Beleza. Uma universidade também. Tudo ao redor desse parque. Instalação de água, eu sei que tem. Não tem instalação elétrica. Eu vou precisar puxar eletricidade pra lá de alguma maneira prática. Deixa eu ver como é que dá pra fazer isso. Ah, eu posso puxar daqui pra cá? Posso. Mais ou menos daqui pra cá, assim, ó. Só temporário, na verdade. Porque quando eu colocar casa, isso aqui já vai resolver, né? Ih, carai. Eu posso ir num passo aqui por cima? Que bosta é essa? Não passa, velho. Caralho, que merda. Bom, vamos popular essa região aqui. Que aí já vai dar. Eu vou fazer zona residencial de alta densidade. Ah, eu preciso de hospitais também, né? Então, outra coisa que eu quero fazer por aqui. É um hospital já. Puta, como é que vai ser bem um centrão, né? É importante que eu coloque as melhores estruturas por aqui, ó. Então, um hospital por aqui. Um cemitério mais na beiradinha da cidade. Cemitério é importante aqui também. Um negócio de queimar defunto, né? De fazer churrasco de morto. Nossa, que horror, né? Falar assim. Nossa, olha a minha grana. Adeus, dinheiro. E agora eu posso começar a mandar aqui a zona residencial de alta densidade, né? A ideia é que bastante gente mora aqui. Ah, então, ó. Toda essa região aqui eu posso já tacar gente, certo? Agora é aquela questão. Vai crescer a bagaceira toda aqui, certo? E a eletricidade vai começar a passar progressivamente. Vamos ver. Quando começar a subir os pedinhos aqui, vai chegar a eletricidade. Então tem que ter paciência por um tempo ali. Vamos ver se vai popular essa bagaça aqui, né? Ih, caralho. Não tem demanda, ó. Por causa das indústrias. As pessoas não têm onde trabalhar. Aqui eu não queria aumentar mais, certo? Aqui eu acho que tá bem, bem, bem na risca já, assim, de crescimento, né? Então, na verdade, eu tenho que tentar crescer pra cá. Mas, eu tenho entrada e saída pra lá, beleza. A gente precisa fazer, então, avenidas que venham para outro lado aqui, né? Sem ser sentido único, então. Porque aqui eu quero fazer as indústrias, jovens. Então, eu vou puxar daqui pra cá, certo? Mais uma estradinha. Eu liguei. Puta, eu não liguei. Olha que merda. Caralho, eu não liguei. Como eu sou burro. Vai lá, pega de novo aqui, ó. Daqui de cima, jovem. Daqui de cima. Page up. Pega daqui, beleza. E puxa pra cá, ó. Tem entrada e saída, então, pra uma das estradinhas, certo? As pessoas podem entrar e sair daqui. E aqui eu posso começar a mandar a nossa primeira vinha industrial. Ó, entrada e saída, beleza. E aqui a gente vai começar a crescer industrialmente a nossa cidade. Mandar isso pra cá. E pra cá. Na verdade, eu queria mandar já direto pra ali. Deixa eu ver se eu consigo dar uma elevada aqui na bagaça. Ah, dá, olha. Eu posso fazer, tipo, isso. Caralho, minha cidade vai virar um labirinto, velho. Eu gosto. Vocês não gostam, né? Vocês ficam bravos. Mas eu gosto pra caralho quando eu faço isso aqui. Olha. Caralho, velho. Demorou. E agora a gente vai começar a aumentar a demanda industrial por aqui. Eu vou colocar, a princípio, escritórios, né? Porque, afinal de contas, a gente tá falando aqui de uma cidade bem mais... Evoluída. Aqui, então, vai ser a área dos escritórios, certo? Eu podia construir um comerciozinho aqui perto, assim. Caralho, escritório atende muito baixo a demanda industrial, né, velho? Que merda. Escritórios fazem barulho, gente? Eu não sei. Ahn... Tá. Eu preciso fazer mais indústria, né? Eu não vou ter muita opção com relação... Eita, pô. Tá sem energia aqui? Como assim? Ué? Caralho, que vacilo, hein, mano? Estação de tratamento aqui, ó. Morrendo. Agora vai chegar a energia, ó. Chegou. Beleza. As coisas aqui estão todas sem energia, eu tô ligado. Mas é porque, na verdade, eu queria deixar a cidade crescer. Mas a cidade não tá crescendo pela falta de indústrias, né, jovens? Isso aqui tá sendo um problema. Então, eu vou puxar mais uma estradinha pra cá. Ó, tá começando a crescer as indústrias. Ah, não tem estrutura de água, cacete. E nem de... E nem de eletricidade. Peraí, então vamos puxar daqui pra cá assim, ó. E direto pra cá, ok. Lembrando que eu vou precisar fazer um encanamento separado pro esgoto da indústria, né? Essa é a minha ideia principal. Tá faltando energia agora. Energia eu preciso puxar dessas usinas daqui. Então dá pra puxar daqui pra cá. Dá pra dar... Olha, dá pra dar page up nos cabos de energia também. Caraca, eu só não sei como é que eu vou passar essa energia pra lá, mano. Ih, caralho, ferrou. Dá pra passar pela água, será? Aqui assim, ó. Deixa eu ver. Eita, porra! Que gato do caralho. Mais ou menos pra cá, assim, ó. Beleza. Agora tem a instalação elétrica também distribuindo energia pra lá. Deixa eu dar um gás. Ah, beleza, já atendeu toda a demanda. Ok. Eu já coloquei escritórios pra todo lado ali. Os escritórios... Ó, aqui vai ser a rua do trabalho, mano. Que louco. Demorou. E agora aqui, em teoria, tem que aumentar a demanda. Puta, mano. Se eu não colocar energia ali, eu acho que não vai mudar ninguém pra lá. Ai, que cacete. Ai, foda-se. Deixa eu ver se chegou. Chegou, beleza. Agora não é mais problema energia, né? Puta, ainda vou ter que puxar uns postes pra cá, ó. Dá pra colocar esse poste embaixo da terra? Não dá, né? Essa estrutura europeia mais irada de todas é o poste embaixo da terra, né? Que não dá. Pra cá. Ok. Pra cá e pra cá, assim, ó. Beleza. Instalação elétrica pronta. Essa é a cidade que eu queria que ela fosse mais planejada ainda, né? Mas eu tô aprendendo a jogar. Não dá pra também imaginar que eu... Ah, não. Vou fazer um super bagulho muito foda, né? Caralho, velho. Que difícil passar esses cabos, às vezes. Beleza. Ó, o pessoal tá agradecendo pelo transporte público gratuito. Existe uma demanda pro comércio. E essa demanda pro comércio, a gente vai atender com comércio de alta densidade aqui. E aqui. Beleza. Ainda assim, preciso fazer indústrias, né? Não é uma opção eu abolir as indústrias. Vamos dar um gás aqui, vamos ver o que vai acontecer agora. Porque as coisas vão crescendo com a eletricidade pra cá. E eu estou esperando as casas começarem a, né? Crescer também. Porque tem fluxo de carro, não tem? Tem. Ah, não tem demanda, velho. Não tem demanda residencial. Por algum motivo, estranho. Mas não tem. Vamos pensar. Pessoal ali nessa cidade aqui, por enquanto, tá tranquilo, né? Questão da eletricidade, ok. Questão da água, ok. Lixo, educação. Cara, tudo na minha cidade é perfeito. Por quê? Por que as pessoas não querem morar aqui? Mano, essa... Ah, galera. Será que agora é aquela hora que vocês falaram de fazer aquela avenida conectando as duas cidades vai me ajudar? Talvez. Vamos tentar. Só que eu preciso pensar bem antes de fazer isso aqui. Porque eu quero destruir o mínimo de coisa possível. Seria isso aqui. Até aqui, assim, ó. 25 mil. Uma construção dessa. Simbora. Tá aqui, ó. Então agora vamos dar mais um gás e ver se... Será que eu deveria ter me desenvolvido pelo subúrbio primeiro? É uma possibilidade, né? Na verdade eu queria crescer do centro. Mas olha, não tá. Não tá vindo gente pra cá, mano. As pessoas até estão estudando mais longe e tal, mas não vem gente morar aqui. Que estranho, velho. Tá, existe uma demanda comercial ainda. Eu preciso demolir essa porra aqui que foi incendiada. Beleza. Existe a porra da demanda comercial, jovens. Eu não sei qual que é a cagada que eu tô fazendo aqui pra não tá vindo gente pra cá. É, eu não sei qual que é a cagada que eu tô fazendo pra não ter demanda. Tá. Construir uma galera pra trabalhar aqui. Alguns escritórios. Deixa eu ver a situação da água, como é que tá. Eu tinha deletado os esgotos, mas eu não... Mas tá me parecendo... Ai, mano, eu deixei um, como eu sou burro, brother. Tchau. Não precisa mais disso, velho. Acabou. Agora esgoto é só com a estação de tratamento aqui, ó. Top! Essa estação de tratamento é top, hein. Ok, jovens. Eu só preciso agora entender porque as pessoas não tão vindo morar aqui, assim. É só isso. De resto... Ah, ó. Existe uma demanda industrial bem alta ainda, né? Bem, bem, bem alta. Então, peraí, deixa eu diminuir e vamos... Puta que pariu. Falta de planejamento é uma bosta, né, mano? Eu preciso fazer as estradas com o mínimo de cruzamentos possível, né? Ai, cacete. Esse trilho de trem aqui me ferrando. Que droga, hein? Tá. O que que tem aqui? Estação de trem, ó. Estação de trem acho que é um bagulho da hora de se fazer. Eu preciso provavelmente encaixar aqui na linha e na rua. Eu vou ter que destruir essa galera aqui, ó. Pra fazer o negócio direitinho aqui, ó. Essa construção deve ficar perto de uma estrada. Mas tá perto da estrada. Opa, aqui, ó. Ué, aqui dá. Não tô entendendo. Tô sacando. Não tô sacando qual que é a da estação de trem, jovens. Não tô. Aqui, será que... Aqui, ó. Vamos colocar mais... Bem pro cantinho aqui, ó. Beleza. Ela tá sem energia elétrica. Ela vai pegar daqui a pouco. E eu preciso ligar os trilhos do trem. Ah, aqui, ó. Aqui já deu pra ligar. Beleza. Então, pelo menos a estação, os trens conseguem entrar e sair dela, né? Tá. É, eu acho que a princípio é isso que eu tenho que fazer, né? Não tem muito terminal de trem de carga. Ah, tá. Pera. Eu fiz uma estação de trem. Agora eu preciso fazer um terminal de trem de carga. Putz, grido. São coisas diferentes, velho. Tá, saquei. Ou não. Mais ou menos. Eu acho que dá pra fazer isso aqui, ó. Perto da cidade mesmo. É meio bosta, mas tudo bem. E aí eu passo o trilho do trem daqui pra cá. Não dá. Daqui pra cá dá. Dá, beleza. Então, beleza. Ó, então ampliamos a linha. E só que ele não tem eletricidade. Olha aqui, beleza. Deixa eu ver se eu consigo puxar uma afiação elétrica daqui. Por baixo. Putz, não vai dar pra passar por baixo. Será que por cima dá? Vamos ver. Não dá também, cacete. Vai que eu tô... Aqui, ó. Aqui dá. Beleza, sim, ó. Ok. Deixa eu ver se a esteticidade chegou ali. Chegou. Beleza, galera. Ó, estamos crescendo aqui a área industrial. Eu realmente me planejei bem mal pra área industrial, né? Tudo que eu me planejei aqui, eu não me planejei pra cá. Eu saí tacando estrada que nem louco. Mas acho que é uma boa hora pra começar a crescer pra cá também, né? Eu vou ter que dar uma elevadinha aqui no chão pra passar por cima do trilho de trem. Aqui assim, certo? E aqui eu já posso descer de novo. E continuar pra cá, beleza. É, aqui eu tô só fazendo planejamento, tá, galera? Porque a área industrial aqui eu planejei muito mal, velho. Eu saí colocando e não pensei no que eu precisava fazer, na real. Precisa mudar pra cá e precisa voltar a baixar agora. E continuar pra cá, beleza. Por aqui eu vou colocar um porto, alguma coisa do tipo. Deixa eu só ligar essa ponta aqui nessa ponta. Beleza. E aqui vai ser a área industrial da minha cidade. Daqui agora eu posso puxar as entradinhas, certo? Então, tipo, uma daqui pra cá, assim. Puta, o foda é esse trilho de trem, né, mano? Isso aqui tá me ferrando, velho. Caraca. Depois eu penso como é que eu vou otimizar isso aqui. Porque, olha, a ilha aqui é toda cagada, mano. Mas por enquanto eu posso tacar pelo menos as indústrias básicas aqui. Olha o trenzinho. Ai, que louco, moleque! Demorou. Vamos tacar umas indústrias aqui, né? Umas indústrias amarelas, que são as indústrias mais chatas e tal. Que geram poluição pra caralho e tal. Não só o escritório. Bem aqui na pontinha, ó. Assim. Beleza. Aí preciso fazer a instalação de água pra elas. E a parada é aquele negócio. Dá a estação de esgoto, vai sair direto. E a bomba de água eu queria que fosse diferente também. Essa é a parada. Então vamos fazer uma bomba de água diferente pras indústrias aqui. E aí eu puxo de uma estação de tratamento de esgoto diferente também. Deixa eu ver. Ah, eu tenho verba, né, pra fazer um negócio bonitinho. Então foda-se. Então vamos fazer. Vamos fazer um negócio caprichado aqui. Aí sai da bomba, certo? Vem pra cidade, vem pra indústria pra cá. Passa pra cá e passa pra cá. E opa. Aí puxa daqui pra cá, sim. Sem ligar ali. Ok. Daqui eu tenho que puxar mais pra cá e pra cá. Beleza. E agora eu preciso ligar tudo isso aqui na estação de tratamento de esgoto. Da indústria. Beleza. Questão da eletricidade agora. Só resolver isso aí pra tá ok. Puxamos uma afiação aqui. Demorou, velho. A cidade aqui começou a crescer. Não começou. Mas a indústria vai começar. Agora é só dar um gás e ficar esperando a parada se desenvolver, né, jovens. Eletricidade vai chegar... Ih, tá sem eletricidade aqui. Por quê? Tá sem eletricidade. Deixa eu puxar uma afiação daqui. Mais ou menos pra cá, assim, ó. E pra cá. Por fora. Beleza. Tudo com eletricidade. As indústrias crescendo. Só a demanda residencial que não sobe. Eu não sei por quê. Vamos colocar pra fechar aqui um último negócio único de nível 2. O primeiro, na verdade, nível 2. A gente tem um shopping da moderação. Vamos ver se ele é bem barulhento, né. Então eu preciso colocar ele mais na área de escritórios aqui e tal. Por aqui, tá bom? Por aqui, assim, ó. Não. Na frente do cemitério, né, velho? Da hora. Então temos agora também um shopping, galera. Investimentos na cidade, né. Esse é a real. Tem o parque, ó. Tem o parque do bairro. Mas faz barulho essas obras. Que merda, né. Fazer um por aqui. Vai, foda-se. Bem no centro mesmo. Caralho, muito caro esse bagulho. Tem uns parques bem legais pra construir, né, velho? Colocar ele por aqui, assim, ó. Demorou. Ó, agora sim. Tá começando a surgir casas, olha. Porque estou atendendo as necessidades de trabalho das pessoas. Então tá surgindo os primeiros predinhos, ó. Que beleza, né. E aí daqui a pouco os predinhos começam a subir de nível que nem os daqui, ó. As casas daqui, ó. As casas daqui são todas bonitas e modernas, né, velho? Olha os prédios. Olha os prédios, velho. Olha os prédios, velho. Que foda, rapaz. Muito louco, né. Bom, pessoal. Vamos terminando por aqui mais esse episódio. Se você gostou, não esquece de avaliar. Eu queria agradecer pelas dicas de vocês. Se vocês tiverem dicas ou ideias de colocar coisa por aqui, por favor, me avisem. Se vocês virem que eu vacilei em alguma coisa, também me avisem. É sempre muito importante o feedback de vocês. É isso que mantém a série rodando, né. O feedback de vocês é o que faz com que a série seja esse sucesso. Esse show que está sendo essa série de series Skylines. A gente está crescendo para cá agora. Estamos aí batendo 20 mil habitantes. O crescimento está desacelerado. Mas eu acho que agora com o aumento da demanda industrial aqui, vai melhorar as coisas, né, para a gente. Vou puxar mais uma instalação para cá. Então, pessoal, é isso aí. Eu queria de verdade agradecer a todos vocês que estão apoiando essa série. Eu estou adorando fazer, adorando fazer essa série. Esse jogo é sensacional. E eu pretendo não parar de jogar ele nunca, nunca jogar eternamente até a gente comprar o mapa inteiro, jovens. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado por mais esse episódio. Eu espero vocês numa próxima. Um abraço do Patof. Até lá. E valeu!